Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Você lembra das constantes e enormes filas enfrentadas por caminhoneiros que vinham descarregar ou carregar no Porto de Santos? Pois bem, com pouco mais de dois anos de funcionamento, o novo sistema de agendamentos parece ter dado certo. Pelo menos as filas de caminhões nos acessos ao Porto de Santos diminuíram. Os motoristas, no entanto, ainda dizem que é necessário o aperfeiçoamento das operações. O agendamento foi implantado em 2014 para diminuir as filas de caminhões no acesso ao Porto de Santos e melhorar o escoamento da safra de grãos. Os caminhões passam por um pátio regulador antes de serem direcionados para os terminais. A CODESP afirma que desde a implantação do programa, o Porto ganhou mais agilidade. Praticamente não temos mais problemas de congestionamento nas vias principais que dão origem, que é acesso ao Porto de Santos, realmente conseguindo então com esse agendamento você ter uma melhor operação dos veículos que demandam ao Porto de Santos. Mas para os caminhoneiros, a chegada ao Porto continua sendo um problema. Porque você vem, tem que ver que falta navio, tem que ver que você chega lá, o ecopátio lá está lotado, não cabe o caminhão lá dentro. E tem hora que eles dão um agendamento muito apertado também, que é só 5 horas antes, acho que tinha que ser 12 horas antes, 12 horas depois. Agora nós estamos sendo prejudicados, porque o agendamento nós chega, fica tempo lá parado no ecopátio, paga caro e depois vem para cá, fica, não descarrega. E fica caro isso aí para a gente, o custo está ficando muito caro. Flávio trabalha em uma empresa de transportes que presta serviços ao Porto e de tanto ouvir reclamações dos motoristas, também tem críticas ao sistema. Os motoristas já saem da usina com um agendamento, chegam no pátio regulador do Porto de Santos, que é o ecopátio, passam ali 48 horas para mais, muitas das vezes não são informados o real motivo do que está acontecendo, para passar tanto tempo assim, sendo que eles já saíram do seu local de carregamento. com o agendamento previsto para a descarga e eles acabam custeando todo o tempo que ficaram parados dentro do estacionamento. Mas segundo a CODESP, um novo sistema deve ser implantado no final deste ano para otimizar as operações. Nós estamos implantando o chamado sistema Portologue, o grande salto de qualidade que vai se dar, é porque é um sistema, vamos chamar entre aspas, inteligente, ele é capaz de otimizar. Então, evidentemente, se ele sabe que eu tenho uma vaga no horário, ele já pode determinar que um caminhão possa utilizar aquele horário. E assim sucessivamente, a gente consegue o quê? Otimizar os acessos. Todos os tempos já são otimizados que o próprio software vai fazer isso. E assim sucessivamente,